Esse tema de hoje é o seguinte, os três pilares para você se manter firme ali no seu processo de emagrecimento. Porque eu vejo que muitas mulheres, eu tanto vejo das minhas alunas, como eu vejo das minhas pacientes, que chegam para mim já com histórias anteriores de desistência. Muitas falam, ai, eu já tentei de tudo, nossa, mas aí quando eu começo, eu paro, eu não consigo dar continuidade, eu não consigo fazer, ai, mas já tentei não sei quantas vezes, mas não cheguei até o fim, desisti no começo, desisti no meio do caminho, né? O que acontece? Muitas pessoas realmente desistem no meio do caminho, e desistem principalmente por esses três pilares que eu trouxe para vocês hoje, e que eu quero que vocês tenham isso em mente, que vocês não se esqueçam disso, né? Então, assim, no primeiro momento que você pensar em desistir, se você estiver desanimado, porque o desânimo faz parte, gente, o desânimo faz parte, você entrar num processo de emagrecimento não significa que todo dia você vai ter sangue no olho, né? Que você vai estar assim, uau, né? Na velocidade 12. Nem todo dia você vai estar dessa forma, e nem por isso você precisa desistir. O dia que você estiver desanimadinha, você só vai dar uma desacelerada, mas no dia seguinte você engata primeiro e vai embora, né? Então, não se preocupa. O que eu quero, então, dizer a vocês? O primeiro princípio que eu quero que vocês tenham em mente, né? O primeiro pilar, por que uma pessoa desiste do processo de emagrecimento, é porque realmente não toma uma decisão. Vejo demais pessoas usando diversos argumentos. Não é pra mim. Ai, é muito difícil. Gente, esse tal do edifício, a síndrome do edifício. A síndrome do edifício domina muitas pessoas. Como tem gente que se apoia nessa questão do edifício. Você sabe o que o seu cérebro faz com você? Cada vez que você fala que é difícil, ele reforça aquilo e em qualquer primeira tentativa de mudança que você fizer, ele vai acionar esse gatilho do edifício e vai fazer com que você desista. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com você é tirar esse edifício da sua vida e ao invés de você dizer que algo é difícil pra você, fala assim, ó, é desafiador. Sabe por que isso muda, gente, lá na cabeça da gente? Porque desafios, eles foram feitos pra serem vencidos. Ou pelo menos que a gente tente vencê-los. Você não precisa ser perfeita. Inclusive, isso aí eu vou falar, já atravessei um dos pilares. Então, mas você tem que entender o seguinte, que o fato de você aceitar viver um desafio não significa que você não erre, não significa que você não desanime, não significa que você tem que ser perfeito o tempo todo, não tem nada, não é isso. Mas significa que você está disposta a passar pelas dificuldades que surgirem em prol desse desafio e de você buscar fazer o seu melhor dentro desse processo de emagrecimento. Então, o primeiro pilar, e eu venho falando pra vocês isso desde o primeiro dia, é você se posicionar a seu respeito. Gente, a gente se posiciona diante de tantas coisas, você se posiciona muitas vezes como esposa, como mãe, como no seu trabalho, na sua vida pessoal, lá na sua vida, enfim, pra quem frequenta igreja. Então, você tem um posicionamento em todo lugar. Por que você não se posiciona também diante do seu processo de emagrecimento e falar, não, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas eu vou vencer esse desafio porque eu estou disposta e eu não vou desistir. Gente, vocês não têm noção do quanto eu falo pras minhas meninas, do quanto eu falo pra elas o seguinte, falo, olha, todo dia você tem que tomar a decisão de não desistir de você, porque nem todo dia a gente realmente, é como se acorda com sangue no olho, de falar, uau, né, hoje vai ser extraordinário. Então, você tem que se posicionar a seu respeito todos os dias, acordar de manhã cedo e falar, eu me posiciono a meu respeito, eu sigo firme no meu propósito, eu não vou desistir de mim. Por que, gente? Viver processo de emagrecimento é uma coisa que só você pode fazer por você, mas ninguém vive isso por você. Não adianta, não tem atalho. Por que que muitas mulheres realmente desistem, principalmente quando começam a tentar coisas absurdas, ou tentativas de dietas milagrosas, que prometem perder um montão de peso de uma só vez, restringe um monte de comida. Por quê? Primeiro que ela não se posicionou a seu respeito, ela tá lá querendo emagrecer, porque daquele acompanhamento específico que ela tá querendo fazer, mas não por ela. Porque quando eu me posiciono a meu respeito por minha causa, eu olho todo o processo de maneira diferente. E é o que eu tenho falado pra vocês aqui desde o começo. Se posicione de maneira diferente a seu respeito. Esquece... Não, não esquece não. Leve em consideração tudo o que você viveu até hoje, que você faça diferente. Então, assim, se você errou com tentativas anteriores, não tem problema. Valeu a experiência e te trouxe hoje aonde você está e te colocou aqui comigo, inclusive. Porque, né, eu falei ontem pra vocês, se vocês estão aqui comigo me escutando, é porque algo do que eu faço, do que eu falo, chamou a sua atenção. E você viu que é diferente. Então, eu não tô aqui pra dizer pra você que você vai emagrecer loucamente, ou que você vai ser milagroso. Tudo que vai acontecer com você vai ser milagroso. Mas eu tô aqui pra te convidar a entrar nesse processo comigo. E, principalmente, você se conectar com você e você emagrecer, porque você emagrece, vai emagrecer, mas aprendendo a se amar, a trabalhar a sua autoestima. Segunda coisa. Primeiro pilar, então, posicionamento. Segundo pilar importantíssimo. Você tem que desapegar, mas desapegar total. Desapegar de algumas coisas. A primeira delas, você tem que desapegar da perfeição. Gente, ninguém é perfeito. Perfeição é de Deus. Se você acha que tem que ser tudo muito perfeito, tudo muito milimetricamente calculado dentro do seu processo de emagrecimento, isso, pra começar, é impossível de você conseguir manter isso 100% do seu tempo. Então, é aquele negócio. Sabe uma coisa que eu ensino muito pras minhas alunas e pras minhas pacientes? A ter praticidade na questão da cozinha, principalmente. Porque se a gente fala de processo de emagrecimento, se a gente falou que tudo começa aqui na mente, que eu tenho falado isso pra vocês desde o princípio. Então, e aí vem a importância da alimentação, mas se a alimentação for complicada, se a alimentação for difícil pra você, se você tiver que ter perfeição todo dia, montar pratos lindos todo dia, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. A vida é corrida, ninguém tem tempo pra ficar fazendo o tempo todo, todas nós temos outras atribuições, né, e não somente cuidar da alimentação. Alimentação é importantíssimo, e a gente tem que entender que a hora de comer, ela é importante, mas você pode facilitar o seu processo. Então, você não tem que ser perfeita, não precisa ser perfeita, e tá tudo bem. Então, você pode sim, por exemplo, fazer uma comidinha que você coma a mesma comidinha dois, três dias pra facilitar a sua vida, deixa alguma coisa pronta na geladeira, deixa já uma folhagem toda lavada pra vocês, pra facilitar a sua vida. Então, olha só, imagina, você vai entender que a perfeição, você não tem que ser perfeita, né? Existe um ditado aí no meio do marketing, que fala que feito é melhor do que ter feito. E é exatamente isso também dentro do seu processo de emagrecimento e dentro da sua vida, você tem que trazer mais leveza. Então, desapega dessa perfeição. Então, não tem que ser perfeito. Ai, nossa, não deu pra eu comer arroz, feijão, salada, a carne, porque, enfim, por alguma razão eu não consegui. Fernanda, mas então se eu fizer um sanduíche pra mim em casa, eu vou perder tudo? Tá tudo errado? Aí desandou tudo? Não, meu amor. Claro que não. Dentro dessa escolha que você vai fazer, isso também é saudável. Por que o sanduíche natural não pode estar ali de vez em quando, como uma exceção, substituindo alguma coisa por ser uma opção mais rápida? Pode. E é isso que eu ensino as meninas. Essa leveza de você estar usando o alimento a seu favor, tirar dele esse peso, essa responsabilidade de ser perfeito na sua vida. Você pode fazer excelentes escolhas dentro da leveza, dentro dessa leveza que a gente tem que trazer pra dentro do processo de emagrecimento. Quero falar um pouco mais pra vocês agora, o que é o terceiro pilar. Eu falei um pouquinho já sobre ele aqui, mas eu vou aprofundar com vocês agora. O terceiro pilar é justamente a síndrome do é difícil. Diante da primeira dificuldade que aparecer pra você, se você não conseguiu fazer a sua comida, você fala que é difícil. Você não acordou, você não se organizou, não organizou o seu dia pra que você conseguisse fazer boas refeições, não conseguisse se exercitar, você vai falar que é difícil. Ah, meu Deus, isso não é pra mim, não é difícil demais, na conta eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês, e que eu tenho repetido isso aqui, inclusive, diversas vezes, e vocês me perdoem se eu for chata com algumas coisas que eu repito muitas vezes, mas é porque tem coisas que são princípios, e princípios, eles têm que entrar na cabeça da gente, nunca mais sair. E não é pra você, que realmente, que é difícil, você não tem tempo, não vai ter tempo, vai continuar sendo difícil, e você realmente vai desistir, não vai conseguir. Então, se organiza, se organiza pra que deixe de ser difícil nesse sentido da tua falta de tempo, cria pra você uma rotina, pega um papel, escreve, lista, tudo que você tem que fazer ao longo do dia, mas insere a sua alimentação nessa rotina, coloca lá, se for oito horas da manhã, o seu café da manhã, escreva nessa lista, oito horas da manhã, café da manhã. Exercício físico, se for a hora que for, coloque isso lá pra você, e faça com que isso seja realmente uma obrigação, assim como é pra você ir trabalhar, assim como é pra você fazer seus afazeres de casa. Então, se isso é pra você uma obrigação, e é uma prioridade, coloque-se junto nessas prioridades, e essa coisa do edifício, essa síndrome do edifício, ela vai sair da sua vida. Próximo.